Olha, vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você da Prime Tech Cursos de Tecnologia e uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialistas em cursos técnicos, profissionalizantes, em manutenção de celulares, tablets, iPhone. Tudo isso e muito mais, eu vou chamar meu amigo Henrique aqui. Chega pra cá. E aí, como é que você tá, meu brother? Vem pra cá, chega pra cá. Vem você também. Como que é o seu nome? Josiane. A Josiane tá vindo a primeira vez hoje, né? É a primeira vez que ela vem, né? Sim. Ah, então vamos lá. Ó, atenção. Você que tá em casa acompanhando a gente, para tudo que você tá fazendo, presta atenção nessa dica especial que o Henrique vai dar. Henrique. Muito boa tarde, pessoal. Me chamo Danilo Henrique, sou professor de montagem e manutenção. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos apresentando hoje, hoje é dia do jovem. Olha que bacana. A gente vai ter promoção semana do jovem, né? Semana passada foi semana do gari, hoje tem a semana do jovem, tá? O jovem que for lá, com o pai ou com a mãe corresponsável, tem uma porcentagem de desconto legal e tem aquela promoção ainda. Leve dois, pague um. Olha que bacana. Então, atenção. Você pai, você mãe que tá acompanhando a gente nesse momento, tá? Tem essa promoção super bacana rolando essa semana. Aliás, a semana inteira vai rolar essa promoção, né? A semana inteira, sim. Vamos seguir a semana inteira para que o pessoal que assiste a gente aqui, para que possa dar uma passadinha lá e para que possa matricular o seu filho. Outra coisa que a gente fala sempre aqui, né? A profissionalização, ela é importante. Sim. Principalmente nesse quesito, que a Praia me bate bastante, que é o quesito de você trabalhar, de você poder ganhar dinheiro, ter a sua autonomia, né? E ainda se tornar um profissional de relevância no mercado. Isso é bacana, né? Sim. Eu, particularmente, comecei aos 13. Sou paraibano, sou da cidade chamada João Pessoa. João Pessoa, conheço. Eu comecei aos 13 anos, hoje em dia eu tenho 18, são 5 anos de experiência no mercado e é uma coisa que eu não vou dizer, putz, eu sei de tudo. Porque, querendo ou não, ano que vem vai ter telefones novos. Então a gente sempre vai ter que dar uma estudada a mais. Mas é um ramo que não para, é um ramo que tem muito para crescer ainda. E você que está em casa, quer crescer na vida, quer ter sua independência financeira, parar de depender de trabalho, de 8 horas trabalhadas, isso, daquilo, faz o curso, se profissionaliza, monta a sua assistência em casa ou aluga um lugarzinho que eu tenho certeza que é muito melhor que trabalhar 8 horas corrida. E bacana a gente falar também que são aulas 100% práticas, rápidas, em duas semanas você já vai estar consertando seus celulares, isso mesmo. Aluno aprendendo já ganha dinheiro consertando o celular. Por dia você pode faturar até 6 a 8 mil. Então, ó, vamos fazer o seguinte, para tudo que você está fazendo. Vai lá, qual que é o endereço? Boa, doutor Orestes Prata, Tibere, número 98. Telefone, WhatsApp, pessoal que está em casa? 93310525. Os 10 primeiros que ligarem agora ou mandarem mensagem no WhatsApp ganharão um kit especial lá da gente. Aí, manda sua mensagem 993-310525. Henrique, obrigado novamente. Vocês são sempre bem-vindos aqui, tá? Venha sempre, tá? Tamo junto. Valeu, valeu. Tá aí, Prime trazendo cursos especiais para você.